A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do novo Bolsa Família. O programa do governo federal substitui o antigo Auxílio Brasil e tem como público-alvo famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os depósitos do programa continuarão a ser feitos seguindo a ordem do dígito final do número de identificação social NIS até o dia 31 deste mês. O programa mantém o valor de R$ 600,00 por família com o valor adicional de R$ 150,00 por criança de até 6 anos de idade. A partir de junho o benefício passa a ter um acréscimo de R$ 50,00 por integrante de 7 e 18 anos, incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família. Para receber o novo Bolsa Família, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família por mês, dividida pelo número de pessoas da família, deve ser de, no máximo, R$ 218,00. Jefferson Kiniz, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.